A moeda do Brasil é o real Eita menina, rebola Eita menina, rebola Essas mociãs de hoje, só fica mais na namora Não pode ver o boizinho, começa logo da bola Quando for com nove meses, a criança chega e chora Quando passa a gravidez, ela perde Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Vem da menina, rebola Beijo no forró, a bacana quente do sucesso Tome na gachola A moeda do Brasil é o real Do Estados Unidos é o dólar Vai passando uma bichinha Todo mundo que ignora Mas quando passa a morena A galera toda olha Ela enfina a budinha Ela perde na gachola Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Vem da menina, rebola Essas mociãs de hoje, só fica mais na namora Não pode ver o boizinho, começa logo da bola Quando for com nove meses, a criança chega e chora Quando passa a gravidez, ela perde na gachola Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Vem da menina, rebola Tome na gachola Vem da menina, rebola Tome, tome, tome Tome na gachola, tome na gachola Vem da menina, rebola Vem da menina arreola